Raimundo Alves, boa noite família. Igor Andrides, se um dia você entrar na política, tem meu voto e da minha família. Valeu, irmão. Tem meu respeito e admiração, Deus abençoe. Obrigado. A curiosidade mata. Pergunta, não tô nem lendo, hein, tô só lendo. A pergunta para o Ribas, o que ele achou da Operação Brigadeiro de Sorocaba e a ocorrência com os mics do velado do 14º BAEP, por favor. Vou colonizar nas palavras porque sou advogado das duas também, de polícia das duas. Vamos lá. Operação Brigadeiro, uma bela de uma palhaçada pra levantar nome de alguns caras lá. Tem muito cara que era alvo dessa operação e deveria ser investigado? Sim, ponto. Você para, não veio ao caso quem, mas tinha. Mas pegaram uma leva de pessoas em volta, que eram bons policiais e acabaram prejudicando eles. Eu vou dar um exemplo aqui, o Igor tá aqui, não vai deixar eu mentir. Você tá de serviço, o teu vizinho te liga. Ô Rafa, eu tenho um carro estranho aqui na rua, você pesquisa ele pra mim? Você faz, você pesquisa, irmão. Você pesquisa e fala, ô meu, nada consta, é do vizinho do lado, aí tá registrado na rua, aí tá sem novidade e tal, o carro não deu nada, nada consta. O Mike no bico na padaria, o Mike aposentado no bico na padaria. Ô irmão, tem um carro meio estranho rodando aí, pesquisa ele pra mim. Ô meu, nome tal. Fechou? Fechou. Eles pegaram até essas coisas que eles grampearam o batalhão todo, a torta direita, aquelas coisas abusivas que só acontecem na PM. 30 interceptação ao mesmo tempo e renovando por anos, né? Só que eles pegaram essas coisas e condenaram a polícia por violação de sigilo funcional disso, meu. Disso, disso, juro. É coisa que era pra ser punição de... Pegaram polícia com 24 anos de serviço, meu. Acho que nem punição, né, em alguns casos isso. Polícia com 24 anos de serviço. Eu falei na hora que eu tava sustentando lá, no TJM, que foi um circo. Eu falei, desculpa, isso aqui é um circo. Pegaram polícia com 24 anos de serviço, que Bajor veio lá pra falar, meu, se polícia aqui defendeu minha vida já e condenar o cara a seis meses de detenção pro cara ir pra rua. Tipo, não dá nada na... Mas vai mandar no administrativo. É sacanagem. Teve polícia que pediu baixa. Polícia é bom lá de Sorocaba, meu. Defendeu Sorocaba a vida inteira. Aí ele pediu baixa porque falou, não aguento ser tratado que nem ladrão, meu. Eles me colocaram na mesma vala de cara que era pra ser investigado. Só pra dar número pra... Um circo. Um circo, meu. Essa é a Operação Brigadeiro. A do 14º BAEP, meu. Novamente, nós temos o pré-julgamento total sem análise. Essa que é a questão. A mídia atropelou nisso daí. Mas ninguém viu a versão dos policiais. Ninguém viu. Entendeu? E vai pra julgamento ainda no júri isso daí, bem depois. E essa interceptação telefônica toda que foi feita nesse batalhão todo, ela tem um pedido judicial mesmo? Tem, só que assim, polícia pedir interceptação de polícia, sem brincadeira, você faz um documento de meia página lá, manda, o juiz consegue tudo, meu. Não tem filtro. Isso daí é uma crítica minha do TJM com relação a isso. Tem que ter o conceito ali pra poder pedir um negócio assim. Pouquíssimos filtros dentro da justiça militar, sabe? Não é que nem justiça comum os caras já dá, mas já é um pouco mais regrado. Justiça militar não, quer grampiar, grampiar. TJM é um cabide de emprego, uma extensão da corrigedoria, com algumas raríssimas exceções.